O OPPO Reno7 é o smartphone que sacramentou a chegada da fabricante ao Brasil ao ser o primeiro modelo da marca lançada oficialmente no mercado nacional. Ele promete uma experiência satisfatória e um design elegante em um desempenho que não deixa o usuário na mão, em um corpo compacto. Afinal, quais são as principais características que podemos encontrar no aparelho estreante da OPPO no país? O TudoCelular já está com uma unidade na bancada e mostra os detalhes para você neste hands-on. Começamos pelo visual mostrando este corpo que se destaca por ser ultra leve e ultra fino. Isso porque encontramos aqui apenas 175 gramas de peso e uma espessura de cerca de 7,49 milímetros. O celular tem um design chamado Reno Glow para exibir uma elegância de todos os ângulos, em qualquer uma das duas cores disponíveis, seja no azul aurora ou no preto cósmico. Ainda na traseira, o Reno7 vem com um bloco de câmeras dividido em duas partes. Na esquerda ficam destacadas duas das três câmeras do conjunto em um fundo mais claro. Já na direita está uma faixa preta com a terceira lente e o flash LED. A aparência também traz bordas retas e uma estética que mistura um tom mais clássico sem deixar de ser moderno. Aqui há também a certificação IPX4 para resistir a respingos de água vindos de qualquer direção. Um dos diferenciais deste aparelho se trata da Orbit Light, ou luz orbital, como é chamada em português. Ela consiste em uma iluminação circular em torno da câmera secundária microscópica, que serve para avisar na hora que receber alguma notificação, uma chamada recebida, enquanto o celular carrega e para a câmera microscópica. Passando para a frente, temos um notch em forma de furo na tela, localizado no canto superior esquerdo. O smartphone entrega proteção Gorilla Glass 5 para resistir a quedas e arranhões. Ainda na porção frontal, o usuário terá um leitor biométrico sob a tela, para uma segurança mais avançada. O OPPO Reno7 contém uma tela de 6,43 polegadas com resolução Full HD+. Ele entrega o painel no material AMOLED, o que permite um alto nível de brilho e um amplo ângulo de visão ao usuário. O aproveitamento frontal passa dos 85% graças à presença de bordas muito finas ao redor do display. Este modelo também possui uma taxa de atualização de 90 Hz, pensada para proporcionar ótima fluidez nas animações do sistema, sem contar a taxa de resposta ao toque de 180 Hz para garantir um baixo atraso no touch, o que agrada bastante aos gamers. Na parte sonora, este aparelho traz um alto-falante mono e não abre mão da presença de um conector físico para fones de ouvido. Ou seja, você poderá utilizar um acessório comum com o conector P2 para ouvir suas músicas sem incomodar ninguém ao seu lado. O Reno7 vem equipado com uma plataforma móvel Snapdragon 680. O chip da Qualcomm é fabricado no processo de 6 nanômetros, para oferecer desempenho e eficiência energética ao mesmo tempo. No conjunto de memórias, você vai achar nele 6 GB de RAM com tecnologia para acrescentar mais 5 GB de memória virtual. Já o armazenamento é de 128 GB, com a possibilidade de expandir para mais 1 TB por meio do slot de cartão microSD. Este dispositivo ainda traz uma bateria com capacidade de 4.500 mAh, que promete uma alta duração. E quando você precisar carregá-lo, a tecnologia Superbook presente no adaptador de 33 watts permite uma carga de 100% em apenas uma hora. Mas se precisar de algo mais rápido, a fabricante promete 32% em apenas 15 minutos na tomada. A OPPO colocou o Android 12 como sistema operacional nativo sob a interface ColorOS. Ela se destaca pelos gestos inteligentes para você dar comandos ao celular sem precisar tocar nele. O software também entrega alguns recursos a mais ao usuário. Entre eles, destacamos o modo foco para jogos, além de um mecanismo que não mostra as notificações para outras pessoas que estejam vendo a tela do celular. No bloco traseiro, encontramos um conjunto triplo de câmeras, liderado pela principal de 64 megapixels. Você contará com uma série de recursos com a presença de um modo panorâmico para captar um cenário mais amplo e um modo PRO que ajuda a aspectos como temperatura, brilho, ISO e diafragma. O trio de sensores também tem um de desfoque para um modo retrato mais preciso, que é auxiliado pelo software para um recorte muito bem feito. Além disso, dá para realizar a suavização do efeito para deixar a profundidade do jeito que você preferir. Completa o conjunto a lente microscópica de 2 megapixels, com ela dá para medir o objeto captado pela câmera com a régua, além de tirar fotos e filmar os detalhes do que está sendo mostrado por meio da ampliação que pode chegar até 30 vezes. A frontal possui um sensor IMX709 de 32 megapixels. Ele teve criação exclusiva da Oppo em parceria com a Sony e se destaca pela presença de HDR e por combinar 4 pixels em um para uma definição maior nas selfies. Em vídeos, o Oppo Reno7 é capaz de gravar na resolução Full HD com uma série de recursos para aprimorar o que é visto. Entre eles, aparece a possibilidade de filmar com visão dupla com três designs para divisão entre as câmeras. Um meio a meio, um redondo e um retangular. Dá também para arrastá-los para a tela e alterar o desfoque do vídeo. A fabricante ainda inseriu filtros pré-instalados em um modo extra HD. O usuário poderá aproveitar câmera lenta, time-lapse e snapshot. Além disso, o Reno7 é capaz de aproveitar a inteligência artificial para otimizar cenas e nas paletas de cores. Este modelo chega como um estreante da Oppo no Brasil com uma série de qualidades, não apenas para o consumidor conhecer a marca, mas também para ter uma série de recursos que poderão explorar. O design é um dos diferenciais desde o estilo Reno Glow para trazer elegância até elementos como o Orbit Light que torna a experiência do usuário fora do comum. Na parte multimídia, o smartphone aposta no alto nível de brilho da tela AMOLED, além da taxa de 90 Hz para ampliar mais a fluidez do sistema. Na parte de desempenho, não podemos nos esquecer da plataforma que atende as principais tarefas para o consumidor, fora as memórias que não deixam o indivíduo na mão. A bateria também agrada e promete uma boa duração e pouco tempo ligado na tomada. Para completar, temos que destacar o conjunto de câmeras composto tanto pelo sensor principal de 64 megapixels como pela lente de selfies criada em parceria com a Sony. O usuário terá tanto modos avançados, tanto para fotos como nos vídeos. Contudo, para saber como o Reno vai render na prática, teremos que esperar até os nossos testes completos nele. Vale ficar ligado aqui no canal para conferir todos os detalhes. Você também pode ficar por dentro das novidades da OPPO no país por meio da conta oficial da empresa no Instagram. Dá para encontrar e seguir o perfil no arroba OPPO Mobile BR. A OPPO ocupa atualmente a quarta posição em vendas de celulares no mundo, ou seja, é uma das líderes globais no segmento de tecnologia. Ela foi fundada em 2004 e já tem operações em mais de 50 países. Os produtos fortes da marca no geral incluem a qualidade da câmera surpreendente mesmo em modelos intermediários, como é o caso que vimos no Reno 7. Além disso, ela procura se esforçar para aliar tecnologia ao design por meio de acabamentos duráveis, resistentes e atraentes na aparência. A companhia também é pioneira em inovação e tem na sua história a criação de muitas tecnologias que viram um padrão na indústria. A OPPO está entre as empresas que mais registram patentes de novos recursos a nível global. Vale lembrar que a fabricante foi a primeira a lançar o smartphone com tela rolável no mundo. O OPPO Reno 7 foi lançado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.999 e pode ser comprado nas lojas da operadora Vivo e na Amazon. A fabricante ainda oferece um total de 5 anos de garantia aos consumidores locais que comprarem uma unidade até o final do ano de 2022. Esse é um ponto relevante que mostra a importância de uma marca com operações no país. Fechamos este hands-on que mostrou todos os destaques do OPPO Reno 7, o smartphone que introduziu a marca ao mercado brasileiro. Agora queremos saber a sua opinião, o que você achou do Reno 7. Pretende comprar um para você agora que a fabricante está oficialmente no Brasil? Pode participar à vontade aí no Espaço Abaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!